Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nosso Vlog na Europa. Então, gente, hoje eu vim falar pra vocês 5 áreas de trabalho que mais contratam brasileiros aqui em Portugal. Então, antes de começar o vídeo, deixa seu like, inscreve no canal quem ainda não é inscrito e vamos lá! Então, pessoal, antes de começar a falar com as 5 áreas de trabalho que mais contratam brasileiros ou imigrantes aqui em Portugal, eu vou falar pra vocês quem tá aí querendo vir morar em Portugal, né, futuramente, né, aí, porque no momento aí com essa pandemia não tá podendo vir, mas futuramente você se preparar, né, pra vir aqui, pra morar aqui em Portugal e quiser saber quais são os empregos mais fáceis de você conseguir aí quem é imigrante, quem ainda chega aqui novo e não tem ainda a sua legalização, né, o seu documento de residência. Primeiramente, você tem que conseguir o número da Segurança Social, né, como se fosse o número do INSS aí no Brasil, né, pra ter os descontos. Então, você que vem, chega, é novo aqui e não tem ainda o número da Segurança Social, você tem que, ou você consegue um trabalho com contrato, que aí eles te dão um contrato, a própria empresa te dá o contrato e você vai lá na Segurança Social e consegue fazer o seu número. Ou você abre uma atividade, né, no caso que é recibo verde, que é aqui que fala. Então, é como se você tivesse uma pequena empresa, você vai lá na Segurança Social e abre uma atividade. Pra isso, você tem que ter uma pessoa que tenha recibo verde e possa assinar por você, né, pra estar abrindo o recibo verde. Tem que você adquirir o recibo verde e com esse número você consegue o contrato e você vai lá na Segurança Social e dá baixa no recibo verde, tá? Então, eu aconselho a dar baixa. Depois que você já conseguiu o contrato de trabalho, aí você vai lá na Segurança Social e dá baixa e aí você já continua com o mesmo número da Segurança Social. Porém, você vai ter o contrato de trabalho. Então, pessoal, a primeira área de trabalho que eu separei pra falar pra vocês é restauração. Restaurantes, né, tanto na cozinha, se você já tem experiência de trabalhar como cozinheiro ou ajuda de cozinha, ou servir mesas, ou até lavar louças. Essas são as funções, né, de quem trabalha com restauração. Também tem cafés, né, cafés é como se fosse uma padaria aí no Brasil, né, muitas pessoas vão nos cafés. Pequeno almoço, que é o café da manhã, então muitas pessoas vão nesses cafés. Então, lá tem muitos, é como se fosse uma padaria mesmo, tem os doces, tem os pães, então tem o atendimento nos cafés, ok? Então, pessoal, a segunda área que eu separei pra falar pra vocês é fábrica. Então, fábricas aqui em Portugal, eles contratam muitas pessoas, tanto brasileiros como outros imigrantes, tá? Não só brasileiros, como qualquer imigrante, eles contratam muito, porque as fábricas, elas precisam de muitas pessoas. Então, sempre tem que estar contratando. Então, não só brasileiros, eles contratam como qualquer imigrante, né, então eles precisam muito, sempre tá pedindo pessoas pra trabalhar, né, então sempre tem vaga em fábricas, tá? A terceira área que eu separei pra falar pra vocês é construção civil. Obras. Você aí, no Brasil, que tem, que trabalha, já tem costume, trabalha em obras, servente, pedreiro, né, ajudante, então aqui também se tem muito brasileiro nessa área. Muitas das vezes você mora em um lugar, né, e a empresa é em outro lugar. Às vezes é na Espanha, às vezes é próxima da Espanha, ou você mora no mesmo lugar, ou às vezes você tem que ir pra esse lugar que é um pouco distante. Então, vamos supor, você mora em Lisboa e tem que viajar pra outro lugar. O que acontece, vocês não vão sempre, tá? Vocês vão, vai na segunda, né, que vai na segunda-feira e volta na sexta. Então, tem um carro da própria empresa que leva na segunda-feira, lá tem o lugar de vocês dormirem, tudo. Não sei se parece, se eu não me engano, é por hora que você ganha, não sei o valor específico, porque eu não conheço ninguém que trabalha assim, mas se ganha muito bem. Então, pessoal, a quarta área que eu separei pra falar pra vocês é lar de idosos. E contrata-se muito também brasileiros, especificamente brasileiras, né, em lar de idosos, né. Atualmente eu trabalho no lar, mesmo eu tendo a minha documentação, né, aqui, minha residência, eu trabalho em um lar. E mesmo que não tenha também, a pessoa que não tenha também a documentação, consegue-se também, com o número da Segurança Social, um trabalho no lar. Então, no lar de idosos, o que acontece? Você trabalha oito horas por dia, né, às oito horas, você recebe o salário. Tem várias áreas, né, tem a área da alimentação, da cozinha, tem a área da limpeza, tem a área da roupa, né, de tá lavando a roupa na máquina, de tá secando ou estendendo. Tem a área de cuidar dos idosos, né, que é fazer as higienes, dar o banho, dar a alimentação. Alguns são acamados, outros não. Aqui, em Portugal, é a maioria da população, não agora, que agora tem muitos imigrantes, então tem muitos novos também, mas uma boa parte da população são idosos. Então, como eles trabalham muito, né, aqui, então os filhos não conseguem, às vezes tem, os pais já não, já estão com uma idade muito avançada, então já dá um certo ali, pros filhos poderem estar cuidando, né, não consegue dar conta, tanto que trabalham também, então colocam no lar pra que eles vivam mais tranquilos e possam ter ali, ter cuidados, né, porque os filhos não conseguem, então colocam no lar pra que eles tenham mais cuidados que eles precisem. Então tem que você ter experiência. Claro que se você tiver experiência e que você conheça alguma coisa sobre enfermagem, isso também conta muito pra você, mas se você também não tem experiência, como eu não tinha experiência e adquiri, trabalhando, consegui conhecer tudo, adquiri toda a minha experiência lá mesmo, lá dentro. Então, pessoal, a quinta e última área de trabalho é limpeza. É mais pra mulher essa área de limpeza, tá? Então, as empresas de limpeza, gente, aqui funciona assim, faz a limpeza da casa, né, diária, semanalmente, vamos supor, uma vez na semana, então troca os lençóis, aspira a casa, aqui não é varrida a casa, gente, aqui a casa é aspirada, porque tem muito pó, sabe? Então, aqui é aspirada a casa, passado, né, esfregona, que é o pano no chão, né, esfregona, e as casas de banho, que na verdade aí no Brasil é banheiros, tá? Aqui é a casa de banho, são lavados com paninhos, né, cada setor tem a sua cor de paninho, e é lavado o chão, é aspirado primeiro pra tirar os cabelos, né, e depois é todo lavado as louças e depois é passado o pano no chão, tá, gente? Não é igual o Brasil, que a gente joga água e joga sabão, esfrega e joga água e tem o ralinho pra sair. Então, aqui em Portugal, os banheiros, as casas de banho não tem aquele ralinho, tem aquele duto, né, aquele ralinho, mas não é aberto, tá, eles são vedados. Pode limpar também fins de obra, no caso, lojas no shopping ou casas que acabou a obra, as pessoas contratam aquela equipe ou aquela empresa pra que faça a limpeza do fim de obra, que é quando a gente tem que tirar, que é, respingo de tinta do chão, é, muito, aqueles pó branco, sabe, de tinta, aquele pozinho que a tinta deixa, em relação à limpeza, é ganhado por hora. O mínimo é 4 euros e aí vai até 6, 7 euros, depende muito da empresa, quanto que te paga, né, no caso. Também você pode trabalhar como part-time, que é a metade do dia, né, são 4 horas de trabalho, como full-time, que é o dia às 8 horas, né, então tem esses dois períodos aí de trabalho. E entre esses também, gente, tem outros trabalhos também que muitos brasileiros trabalham, tá, então não é só esses, tem mais. E se vocês quiserem a parte 2, eu posso estar fazendo pra vocês, é só comentar aí, deixa aí nos comentários que eu faço a parte 2 pra vocês. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal que ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!